Olá galera que curte o canal CineMotos, beleza? Aqui é o Cleodo mais uma vez Tô aqui com uma BIS 125 É a BIS Flex Lembrando que esse defeito aqui Ele acontece em muitos outros motos E dessa vez quero dar uma ajuda aí pra vocês Por que que a luz ALC Fica acesa, ó Ela apagou e voltou a acender Às vezes faz reset e ela continua Então por que que isso acontece galera Nesse caso Dessa moto aqui Existem dois casos né Mas no caso dessa aqui é um deles Primeiro ela acende quando tem muito Álcool no tanque Mais álcool do que gasolina e quando vai Funcionar a frio Aí a central manda um Um código de indicação né Informando que tem muito álcool Como o álcool ele O etanol ele é mais grosso que a gasolina Aí vai dar deficiência aí na parte da frio Mas no caso dessa moto aqui é outro problema né Quando a moto tá com a bomba fraca A bomba de combustível Aí acontece isso aqui ó Ó pegou Agora ela tá até mais ou menos disparando Mas ela apaga ó Tem que dar esquentada como se fosse álcool Vai torna a morrer Sendo que ela tá partida somente com gasolina Ó Apaga morre Aí eu dou uma esquentadinha nela Ligadinha aí Pra poder Andar Senão ela não anda Aqui agora tá sol Mas quando tá frio Dá o que fazer Dá muito trabalho pra poder Andar Então galera Essa aí é a dica Por que que a luz A LC e a luz do álcool Fica acesa Aí ó Já fiz reset e nada Nesse caso aqui vou ter que trocar o refil da bomba Ou trocar a bomba completa São essas as duas causas Álcool demais Ou bomba fraca Né Então os mecânicos aí É Que não tá informado ainda do movimento Fala pro pessoal Que quando essa luz acende É a moto pedindo álcool Aí tem que abastecer com álcool Galera não faz isso O negócio fica pior Então essa é a dica do clube aí Um abraço aí E inscreva no canal Senemotos